Positivis e Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Antes da gente entrar no papo, eu quero chamar a Flávia aqui para dar um bom dia, para saber se está tudo bem com a nossa conexão. Oi Flávia, feliz dia novo. Bom dia, Feliz dia novo. Esse é o dia mais gostoso da minha vida. Obrigada pela oportunidade. Você acorda cedo, feliz, assim, arranca você, você tem uma quinta. Como é que foi a sua quinta? A gente falava aqui agora há pouco, né? Para ter uma cesta boa, você precisa ter uma boa entrega da quinta, é assim? É, estou muito cedo, mas eu durmo muito tarde. Eu fico uma bestalhada de manhã. Mas eu fico tão feliz de saber que sexta-feira de manhã estamos aqui juntos, só com notícia boa. Pô, isso é muito legal. Isso a gente, que nem criança, né? Quando vai viajar, vai para a praia no sábado, a sexta-feira ela não quer nem dormir, né? Ela quer antecipar. Mesmo se ela dormir pouco, ela vai acordar com todo o gás. A gente também, assim, vai fazer uma coisa boa. A gente sobrecarrega o dia anterior para sobrar mais tempo para o outro dia, né? Quando você era estudante, você dormia com o uniforme da escola? Poxa vida, é isso, né? Dorme com a mala, pronta. Dorme com a mala. Eu estou dormindo com o fone agora. Espera na hora que acordar, de manhã já... Bom dia! Flávia, você acorda cedo, faz aí a sua meditação, você tem uma preparação para o dia, quer dizer, a gente tem uma preparação para o dia seguinte e preparação também para o dia que começa a sua meditação. Eu sei que você evita as notícias e a gente também, que esse programa é evitar as notícias. Mas esse programa é de boas notícias. Alguma boa notícia você captou por aí? Evitando as ruins que você fica desviando delas? Eu sei, é claro, todos nós. Ah, eu vi uma notícia de uma estudante brasileira que venceu um concurso na NASA, cara. Eu sou apaixonada por gente, né? Essa menina, ela é do sétimo ano da escola municipal de Recife, cara. Ela tem 12 anos, ela chama Isadora Vasconcelos. Ela venceu um concurso de cientista na NASA. Pensa que essa menina, o que vai ser essa história dela? Eu acho que essa é uma notícia linda. Como a gente pode alimentar a ciência no coraçãozinho das crianças e elas podem mudar o mundo, né? Pois é, é isso que você fala, né? É o biohack. Tem algumas pessoas que nascem com essa facilidade de acessar esse poder interno. E elas acham o sentido, acham o foco como o rende, né? E você sabe como é que ela fez isso? Ela usou aquela princesa da Disney, que tem o mesmo nome de lua, né? Da Ariel. Sim. E ela estudou Oberon e Titânia, que são outras luas de Urano. Mas inspirada no que ela conhecia que eram os desenhos da Disney. E ela acabou estudando esses três luas, né? Esses três satélites. O satélite, né? Que foram essas luas. E fez o descoberto que ela teve com a princesa da Disney. Pois é, o caminho. É, ela achou o caminho, né? E isso é absolutamente o maior rato. Você encontrar o seu caminho através da sua força biológica. A gente precisa achar essa senha, achar esse caminho, porque a gente, como você já disse aqui, a gente nasce bom pra caramba. A gente vai se estragando, né? A gente nasce com essa capacidade. Mas, ó, daqui a pouquinho a gente vai estar nos papos todos aí. E hoje eu queria, a gente já anunciou aqui, como a gente combinou, Tem tantas frases aí que são pedras de toque pras pessoas. Qualquer coisa a pessoa já saca aquela frase que parece que é a resposta pra tudo. Algumas são muito boas, outras são questionáveis, outras estão desatualizadas, precisam ser adaptadas. Pense fora da caixa. Pense grande. Tempo é dinheiro. Pau que nasce torto, morre torto. É, o importante é ter foco. Antes só do que mal acompanhado. Sejam felizes pra sempre, até que a morte os separe. Confie desconfiando. Vamos começar por aí, vai. Antes da gente entrar, eu queria até convidar as pessoas que estão ouvindo a gente, aquelas frases que estão na cabeça delas, de mãe, de vó, que a gente repete, que às vezes a gente usa. Essa é terrível. Só pra gente fazer uma pílula aqui, e você ir lembrando algumas frases. Confie desconfiando. Ontem a gente tava tratando o tema de confiança aqui. Como é que é confiar desconfiando, Flávia? O que é isso? Gente, você sabe que essa é o motor do meu coração. Eu acho que às vezes a gente pode até ser meio ingênuo, né? Assim, isso é perigoso. Ser ingênuo na minha idade, por exemplo, é perigoso. Eu tenho uma tendência meio ingênua. Mas eu tenho trabalhado muito a ingenuidade. Nunca a desconfiança. Sim. Porque você confia e você vai colher frutos dessa confiança. Você vai dar oportunidade pro outro ser aquilo que ele tá se conformando a ser, né? Mas se você confia desconfiando, cara, você não tem como dar oportunidade. É. Eu acho que essas frases são, né, Confiança é uma coisa tão forte, tão fundamental, tão essencial pros vínculos humanos e através dos vínculos que a gente constrói. Mas, ó, toma a sua água aqui. Eu vou fazer um passeio aqui pelos portais e dá uma olhada como é que estão as notícias ali fora, como é que tá o mundo ali fora. A gente já volta, vai pensando nessas axiomas, nessas máximas, desses ditos populares que são bons, são perigosos e também são preconceituosos. Vamos ver o que a gente pode pensar a partir desses conceitos, que tem alguns bem legais. E você que tá ouvindo a gente aí, faça isso também. Positivist Talks. Conversa com quem tem o que dizer. É, minha querida Flávia, vamos falar das frases que a gente ouve. Acho que é das que eu mais ouvi na vida. Acho que todo mundo também, aquela repreensão. Pau que nasce torto, morre torto. Morre mesmo? A gente não tem conserto? O ser humano tem conserto, né? Então, cara, se eu fosse ouvir essa frase, eu não trabalhava, né? Eu acredito totalmente no ser humano que quer modificar, né? Claro, que quem não quer, meu filho não tem o que fazer, não. Mas quem quer, né? Se você tá com vontade de transformar algo que você não é feliz com isso, né? É possível. Eu acredito completamente no ser humano. Essa frase aí, eu acho que não combina comigo, não. Pois é, então... Mas que a música é boa, é, né? É, mas ninguém nasce torto, né? Ao contrário. Poxa vida. E, aliás, você pode desentortar em qualquer fase da vida se tiver alguma coisa torta, né? Que coisa. Eu acho que... Eu sempre falo isso, né, Irineu? Não só nas nossas conversas em off, né? Mas nós nascemos ótimos. A gente nasce com a potência total da vida, né? A gente nasce com todas as possibilidades. Então, a gente nunca nasce torto. A não ser, porque a gente sempre também fala isso, né? Numa doença mesmo, como a sociopatia, a psicopatia, mas a gente está falando de uma síndrome, é outra história, porque todos nós nascemos bons, né? É, tem uma outra frase, assim, acho que é dessas mais malhadas por aí. Ela serve, às vezes, como justificativa. Ela é perigosa, que diz assim, errar é humano. Errar é humano, perdoar é divino. Essa é meio... Ela é bonitinha, assim, né? Para dar um perdãozinho para a gente, olha, não deu certo, mas ela esconde também algo muito mais valioso, não esconde? Esconde. Ela tá, ela tem uma narrativa, como é que fala? Religiosa, né? Que te impute, culpa através da religião, né? Isso é algo bem perigoso, na minha opinião. Mas eu acho que todo mundo tem a capacidade de errar e perdoar. Essa é uma escolha, né? Você... Às vezes a gente erra porque não tem pensamento crítico. É. Né? Então, acho que essas frases, inclusive, elas são ótimas para a gente lembrar que pensamento crítico é essencial na hora da gente até ouvir os ditos populares, né? E o que que isso impacta na vida da gente, o que a gente pode fazer com essa frase ou não, né? E como é que você vai reagir ou não, né? Sobre isso, né? Então, eu... E você sabe que lá até o Paulo Tadeu tem um livro lançado e eu tô no livro que é um dos títulos que eu carrego na vida do rádio que é o Acertar é Humano pra fazer um contraponto a isso. Porque tem o erro esse das práticas que a gente treina, enfim, pra desenvolver habilidades. Quando a gente fala de perdoar é divino é porque quando a gente tem alguma falha moral, alguma falha que é algo que mexe com a nossa identidade, com o caráter, que também tem jeito. Ó, pisei na bola. Então, quando você assume um pouco disso, então você já se perdoa. Porque perdoar talvez seja divino mesmo, porque perdoar acho que a gente tem que deixar um programa só pro perdão um dia, porque a gente tem que falar de esquecimento, perdão. Mas vamos mudar de frase, vai? Porque senão é tanta frase. Só uma coisa que eu acho que é importante sobre as frases de uma forma geral. a gente tem que lembrar que educar a mente sem educar o coração não é educação. Em nenhuma época da vida. Então, usar as frases como uma maneira de educar precisa estar ligado ao coração também, sabe? Porque senão a gente fica muito longe do que é o pensar crítico e o que é o agir com empatia, com flexibilidade, com presilência. Essas frases colocam a gente pra pensar na educação como um todo, né? Que elas entram na nossa educação, né? É, mas você falou um negócio que leva a outro lado aí também, essa de pensar com o coração. É pra gente não usar essas frases como muleta. É um escudo. A pessoa quer se esconder pra não dizer que a decisão é dela, então ela vem com uma sabedoria, sei lá, ancestral, com conhecimento de gaveta, com discurso de gaveta. É isso porque é isso. E isso não é honesto porque você pensou sobre essa frase, se ela tem a ver mesmo com o contexto, ela é só uma desculpa pra você sair do assunto, se justificar, errar é humano, ah, eu nasci assim, sou torto mesmo, não tem mais jeito. Então, toma cuidado aí pra você não usar essas frases de muleta. Do ponto de vista da produtividade, Flávio, a gente vive pra ganhar dinheiro, né? Mas é uma das frases, acho que é americana essa frase, dessa fase da produtividade, é tempo é dinheiro. Essa também dói, né? Essa vai até dar um soco no meu mestrado, né? Inclusive, né? Ela foi criada certamente, né? Na Revolução Industrial, né? É. Quando o relógio mecânico começou a existir justamente pra importar em você a obrigatoriedade de cumprir aquilo pra que alguém ganhasse mais, né? E não é você. Você tava muito bem vivendo na natureza, entendeu? É. É assim, essa é uma coisa interessante que é o contraponto entre o relógio biológico, que é o nosso cronótipo, né? E o relógio mecânico, que é o relógio comercial, né? Essa questão é muito importante. 24 por 7 é uma criação para ganhar dinheiro, né? É uma criação pra você ser feliz. É. E não que o dinheiro tenha problema, hein, Dino? O dinheiro é incrível. Não, não, não. A gente vive com ele, né? Mas o que não pode é que o outro relógio domine o seu desejo, né? Isso é complicado. Mas só pra separar, tempo é tempo, dinheiro é dinheiro. Dinheiro é dinheiro. Então, fica assim, uma coisa, outra coisa. São coisas tão diferentes, né? É, são... Eu tenho uma cliente, eu tava contando isso pra você, né? Dessa cliente que ela tem nos Estados Unidos, o nosso horário, né? É diferente, então, a gente tem que regular os relógios aí. E ela é uma pessoa do mercado financeiro, tem vários clientes do mercado financeiro, na verdade. Uma coisa muito interessante que fica muito claro pra mim ao atendê-los que é o oposto disso. Tempo não é dinheiro. Eles trabalham uma hora por dia, na hora que a bolsa tá aberta, de uma a três horas na hora que ela tá aberta, mas o objetivo deles é foco. Sim. Eles ficam focados ali naquele período curto de tempo, estudando naquele período curto de tempo e trabalhando naquele período curto de tempo. Então, pra eles, não é tempo é dinheiro. Eles têm um foco específico naquilo e depois eles trabalham muito menos, entre aspas, em termos de horas trabalhadas, né? Oito horas trabalhadas. Como que pode ser real isso? Tempo é dinheiro. Oito horas trabalhadas, você pega uma pessoa que tem uma hora financeira baixa, né? Que foi assim, que foi calculado a vida das pessoas, infelizmente. Ela trabalha oito horas por dia, sete dias na semana e não consegue pagar a própria conta. Como que pode ser tempo é dinheiro? Onde essa mulher vai arrumar mais tempo pra trabalhar? Isso para, né? É, por isso que se convencionou essas tais 40 horas depois de muita exploração do horário, porque de fato a gente vende parte do tempo que a gente tem na vida, das nossas 24 horas pra produzir, pra trabalhar em troca do dinheirinho que vai ajudar. Enfim, é esse sistema complexo aí que a gente tem pra ter tudo aquilo que a gente quer oferecendo aquilo que a gente tem. Uma das coisas são nossas habilidades. Mas quanto é que vale? Se a gente for pensar em dinheiro, você tem que pensar quanto é que vale a sua hora? E aí essa hora, esse recurso é que vai valer pra que não seja banalizado, como disse a Flávia, se as suas 8 horas valem muito pouco, você vai precisar vender 16, vai resolver? Daí voltamos pro século 18. Se você vender o seu tempo, e aí? Por isso eu criei a equação. A equação é exatamente, isso é uma calculadora da vida que eu criei, é uma calculadora da vida científica mesmo, baseada nas estratégias que o Bonatti é uma das maneiras de você fazer uma matemática perfeita, né? E eu criei a equação a partir desse princípio. Faz a sua calculadora da vida, minha filha. Não deixe os outros ficarem enfiando um número na sua cabeça, não. A equação é sua. Se a equação não tá fechando pra você, você tem que mudar a equação, né? Pois é, você chama de equação, às vezes as pessoas falam assim, mas tá falando da vida? Sim, porque a vida são milhares de equaçõesinhas que você tem que fazer em várias áreas, que é a gestão do tempo, que é um dos recursos e todos os outros recursos que você tem, além da gestão da sua saúde, dos seus sonhos, dos seus afetos. Não é tão simples. Por isso que é uma equação, né? Não é mais ou menos. Outra assim ainda dessa, praticamente, dessa sociedade industrial que tudo tem que ser grande, que é o pense grande. Também tá ali nessa linha do dinheiro e ele tá ligado a fazer um negócio. Não é sonhar grande, eu adoro. Sonhar grande. e eu sou do pensar pequeno. Quando você pensa grande, parece que você tem que passar como um trator por cima de tudo, sempre. Então, sempre tem que aumentar a meta, a economia, o PIB tem que crescer no mundo e só vai se fazendo a conta de multiplicar e se esquece também que os recursos são escassos. Então, eu tô te colocando a provocação aí. O que é pensar grande, talvez, no século XXI, Flávia? Pensar grande no século XXI é pensar na humanidade. pensar grande é pensar no todo, é pensar no planeta. Porque aquele pensar grande daquela frase era um número, pensar num número, num número que eu quero alcançar. Hoje, eu acho que é essencial, dentro das habilidades socioemocionais que eu vivo, é a gente pensar no todo. E o todo é um monte de gente igual a gente, igualzinho a gente, querendo viver em plenitude. Não existe uma pessoa, na minha opinião, que quer destruir o planeta. Todo mundo, em alguma instância, porque quer melhorar a própria vida. Sim. E com isso, precisa olhar o todo. A gente não melhora a vida da gente sozinha. Não tem jeito, não. Você pode morar lá no meio do nada que você tem interdependência. Não adianta. Você não consegue viver lá no meio do mato achando que você saiu do mundo. Você continua interdependente. A água que chega, a chuva que cai, o sol que nasce, é interdependente. Pois é, estou filosofando aqui com a Flávia nessa manhã sobre frases lapidares da sabedoria, do tempo, coisas que a gente ouvia da avó, da mãe, ouve de todo mundo na rua, aquelas frases lapidares. Vamos falar um pouquinho daquelas frases bonitinhas, românticas e aquecer o coração. Pequeno príncipe, Flávia, sabe, Pequeno príncipe, a frase mais rodada que tem é você se torna profundamente, ou não, você se torna eternamente responsável por tudo aquilo que cativas. Quer dizer, você vira um prisioneiro, é? Essa aí também, eu acho linda essa frase. É linda, sim. É, filosoficamente, eu acho ela a coisa mais linda do mundo. É. Mas você se torna escravo, escravo de uma persona, de um avatar que você cria, que precisa ser cativante, né? É porque você não quer cativar uma coisa ruim, né? Então você já, você é obrigado a ser uma pessoa boa, né? Pois é. Você é obrigado a ser gentil, maravilhoso, todo mundo vai lembrar ou coisinha, né? Você vê que quando você morre todo mundo só pensa nisso, né? É. A coisa mais incrível, a pessoa morreu, ela é santificada na hora do enterro. Pois é. Porque desgraçado que fez a mulher sofrer até morrer quando estava vivo, quando morre, ô, mas ele era um bom pai, uma pessoa maravilhosa, fez tudo que pôde nessa vida, né? Não, tem até uma frase assim que eu tentava, é, porque a gente descobre que era, que o defunto era bom na hora do enterro, né? Tem uma frase popular que eu descobri que era... Tô falando. Tô falando. Mas, é... O Exuperi é legal, nessa hora que você tá apaixonado, paixão, os dois tão ali bonitinhos, é isso, é toda atenção, que é 100% da atenção e é tão lindinho. Mas depois, a vida exige, tem realidade e tem o desenvolvimento diferente, necessidades diferentes, visões diferentes até de mundo, dentro de um mesmo casal, de um mesmo amor. aí a exigência de um pra hora com o outro nessa tal responsabilidade pode limitar o outro. Então, precisa tomar esse cuidado, nesse cativar aí, pra quem não seja um cativeiro, né? É, porque, assim, essa história é muito interessante as narrativas que a gente cria pra gente e você fica refém, né? Até profissionalmente. Eu me lembro, assim, quando eu saí do Repórter Eco, que era totalmente voltado pra sustentabilidade, né? E eu já estudava neurociência, né? O Instituto tem 25 anos, né? Então, toda parte de neurociência e comportamento era a base da minha história, inclusive dentro do Repórter Eco. Toda parte que falava do humano tava comigo, né? E é muito interessante porque, quando eu saí do Repórter Eco, ficou essa imagem de menina Eco, né? De tudo que tem a ver com Eco. desde o negativo até o positivo. Na época, Eco Chá era uma coisa que as pessoas chamavam muito, né? Achavam que eu era uma militante, uma coisa assim. E você pode fazer isso com qualquer coisa. Você pode fazer isso com qualquer coisa que sai da sua boca e você fica completamente refém, né? Eu acho que a gente tem a oportunidade todo dia de rever a nossa fala. E não é que ela tá errada ou ela tá certa, mas você pode rever coisa que eu falava isso mas eu acho que hoje não faz mais sentido, entende? Muitas vezes quando a gente tá aqui no programa, a gente fez aquele programa do importante e útil, né? Na sexta-feira passada. Isso traz muita reflexão quando a gente tá conversando, né? Essa é a oportunidade que a gente tem, né? Eu acho que essa história de cativar o outro, você tem que saber muito bem, assim, até que ponto esse seu objetivo na vida. Eu não tenho o objetivo de cativar ninguém, na verdade. Eu quero compartilhar, né? E às vezes a pessoa realmente ela não vai sentir sintonia com a minha fala. Eu preciso respeitar isso, né? Isso é natural, né? É, então, é essa palavra aí, né? As relações cativantes, gostosinhas, quentes que sejam, ela parte pro respeito, porque senão quando não tem respeito, alguém começa a se distanciar, daí quando você vai ver, a pessoa fugiu do seu cativeiro aí, emocional, gostosinho e tal. E você acaba sendo sempre, sentindo sempre culpado, né? O que que foi que eu fiz que eu não cativei aquela pessoa? Não dá. Não dá. A gente sempre tá, é, a gente tá sempre nessa interdependência, né? E a vida é isso, né? E aí você precisa tomar cuidado, porque o mundo gira e a lusitana roda, então aí vai tudo, os eslogans comerciais, vamos fazer um aqui de eslogans comerciais, tá? Frases comerciais, filosóficas. Você conhece todos, né? É, pra gente pensar aqui. Você conhece todos que pode imaginar. Mas o que é legal da gente trazer esse papo aqui, por isso que a gente tá falando, as frases, elas têm sabedoria muito ancestral e a gente tem uma formação filosófica e psicológica. Quando a Flávia fala da neurociência, ela tá falando dos mecanismos que absorveram esse conhecimento e que moldaram cultura, moldaram o nosso conhecimento, moldaram as nossas crenças. Então, como a gente tá numa fase de quebra de paradigmas, de pensar realmente se as crenças, aliás, sempre é assim, se as crenças são válidas pra esse tempo que a gente tá vivendo, se elas estão dentro de um acordo ético para o mundo de hoje de respeito. Então, a gente precisa olhar pra essas frases porque senão ela sai no automático e você se anula e você deixa de se inserir dentro de uma nova consciência. Acho que é esse que é legal pegar as frases. Pra encerrar, só pra gente passar pro próximo bloco, pra entrar na neurociência, tem uma também que é clássica. Essa, eu acho que todo mundo sabe, o pessoal que tá participando tá vendo aí. mentira tem perna curta. Isso o mundo sempre soube, não sei quantos milhares de anos se fala isso. Agora a ciência, a neurociência já explica. Mentira tem perna curta mesmo. Né? O nosso cérebro, você confirma pra mim, o nosso cérebro, ele só registra a verdade, só registra o que é fato. A gente é capaz de criar por causa do simbólico. Mas ele vai pra uma outra caixinha, vai pra um outro arquivo. Não fica nos seus arquivos principais, assim, sabe? Na sua área de trabalho. Fica num arquivinho lá, o que é mentira. Você inventou, o seu cérebro não guarda aquilo com consistência. Então uma hora você se trai. Então ela tem perna curta por isso, né? Por isso que quem mente precisa contar tudo. É só você prestar atenção em quem mente. É tudo muito detalhado. Quando tem que detalhar tudo muito detalhadinho, é uma mentira. Por quê? Porque ele tem que ter certeza daquilo que ele tá falando. ele busca muitos fatos pra aquilo fazer sentido. Sabe? O mentiroso, ele é detalhista. É muito interessante. Mas ele não vai conseguir lembrar essa história. Então, por isso que tem perna curta. Ele não vai se lembrar porque o cérebro não registrou como um fato. Não registrou. imagina se você fosse registrar todas as coisas que o seu cérebro inventa aí o dia inteiro de... Enfim, a maneira que ele tem de processar as coisas, ele vai fazendo um monte de hipóteses. Então uma mentira é só uma hipótese descartada, importante. Por exemplo, você tá lá na CPI, a gente tá vendo o festival da mentira. Então você tem ali uma situação de inquérito, a pessoa pergunta e o outro fica fugindo. e todos nós que estamos assistindo, você não precisa ser especialista em neurociência pra falar haha, pra cima de mim. E quando alguém mente pra você ou quando você tá mentindo, a outra pessoa com todos esses apps que você fala que a gente tem, né Flávia? A pessoa que tá ouvindo ela fala assim, tá bom, me engana, aí outra frase. Então me engana que eu gosto. Vai, vou deixar você mentir que eu não vou te desmoralizar. Tá bom, tá, ok, sim, ah, tudo bem, depois a gente vê. É um me engana que eu gosto, eu não quero ser delicado com a sua mentira. E você sabe que a nossa face, né, com as microexpressões, né, que é o estudo mais profundo do Paul Ekman, é, você pesca na hora. Se você estiver prestando atenção na face da pessoa tá falando ali, o que que tá por trás da fala dela, né, claro que isso sozinho não tem impacto, mas com o todo da fala e tudo. eu deixei de passar aqui, deixa eu fazer o giro aqui, mas esse negócio agora que eles estão filmando, né, até os animais, a gente pensa por causa dos pelos, não tem expressões, eles estão interpretando agora os sentimentos, todas as reações dos animais, essa linguagem que a gente lê. bom, eu vou dar um giro, Flávia, toma sua água aí, que eu vou dar uma passada aqui num portal pra ver como é que tá o mundo lá fora de notícias, eu já volto já pra esse nosso papo, chega junto aqui, Flávia, olha, diz-me com quem andas e te direi quem és, essa é clássica, hein, essa, essa é o desde pequenininho, a gente, a gente tem tanta gente no mundo, a gente tá sempre andando perto de alguém, mas tem alguém que diz que a gente é resultado aí desses estudos que as pessoas, a gente é resultado das cinco pessoas que estão sempre perto da gente, seis, seis, então a gente modula a nossa personalidade, o nosso caráter, tá desenhado com as nossas companhias mais próximas, é isso? Olha, tem muitas pessoas que apontam e cinco, nós somos resultados das seis pessoas mais íntimas, né, que convivem mais com a gente, mas por outro lado também, tem outras pesquisas que dizem que nós somos o resumo de tudo que a gente vive, né, inclusive das convivências, né, de quem a gente conhece, do que a gente ouve, né, eu acho que as duas coisas fazem muito sentido, né, porque na intimidade você tem pai, mãe, irmão, né, e aquela casa, ela cria um ambiente profício para você evoluir ou involuir, né, sim, a educação básica, ela é a semente, né, de uma vida que pode ser boa ou não, porque o ambiente, ele realmente, ele tem uma influência muito grande nas nossas decisões, né, agora, por outro lado, essa mesma pessoa, né, ou essa criança, ela pode ter na escola um professor que amplia mentalmente, né, os seus horizontes, como dessa menina de Recife, professor de geografia dela, que incentivou ela a estudar, né, dessa forma, e matriculou ela nessa pesquisa científica da NASA. Então, de uma certa forma, eu acho que a influência, ela tem muita, cientificamente também, isso é provado, né, ela tem sim influência das pessoas que você convive, mas se você é uma pessoa madura, você pode fazer também essa divisão, né, saber que mesmo tendo contato com uma pessoa ou com um local que não é propício, você pode fazer a escolha, né. Então, vê lá qual é o seu time. Aí já vem o pensamento crítico, né. É, vamos virar assim, agora tem uma frase, essa ela é bonitinha, ela é quase do compromisso, do comprometimento que você ouve, muita gente aqui já ouviu mais do que uma vez, como eu, por exemplo, que você ouve no altar, né, sejam felizes até que a morte os separe. Essa não passa por uma reflexão filosófica, né. Aí eu vou falar, viu, eu vou contar uma história de morte, tá. Eu tenho uma amiga e a mãe dela, né, ela perdeu o pai e ela viveu a vida inteira, a mãe dela foi casada com o pai até morrer. O pai morreu no dia seguinte, sabe o que ela fez? A mãe, ela pegou roupa, foto, tudo do marido, no dia seguinte, ela acordou de manhã com um saco preto de lixo, enviou tudo lá dentro e jogou fora, ela falou, pega quem quer, mudou a decoração da casa e virou outra pessoa. Aí ela, ela perguntou pra mãe dela, ô mãe, mas era tão ruim assim o casamento? Ela falou, é, eu nem sei te falar, eu só fiquei até a morte o separe, e agora é definitivo, eu não quero o resto dele na minha vida. Então é interessante isso? Uma pessoa assim, mais idosa, tudo, ela levou a ferro e fogo, isso, né, e não conseguiu fazer um bom casamento, né? No dia que ele morreu, ela empacotou tudo num saco plástico, ó, uma sabedoria boa que a Marione manda aqui, água mole em pedra dura, tanto bate, até que fura. Essa ainda continua fazendo sentido, né? Faz sentido, faz. Aí tem a ver com resiliência, com persistência, né? Essa até que faz sentido. E tem uma também que acho que também a gente pode contextualizar hoje e pensar diferente. Amigos, amigos, negócios à parte? Essa não cola pra mim direito nenhum. É, o mundo colaborativo, né? Eu tô aqui toda sexta-feira porque você é meu amigo, não porque você é meu inimigo, porque você é meu amigo porque eu admiro, eu acho que a gente faz negócio com quem a gente admira, respeita e confia. eu não acho que negócio... Imagina, se eu faço um negócio prejudicando outra pessoa, é o meu caráter, né? É. É isso aí. E a gente hoje, o mundo colaborativo... Os amigos dentro do negócio, né? A gente pode juntar afetos, eu também tenho parcerias maravilhosas com amigos que a gente tem o respeito, a admiração, a total confiança e a gente se une pra ganhar dinheiro, pra fazer algum projeto, assim, solução, vamos trabalhar, vamos fazer, e é negócio. E aí na hora de fazer as contas, faz as contas, não tem problema, porque tem uma relação de confiança que é um elo forte, então todo mundo sabe que tá no propósito e tem clareza, intimidade pra falar das coisas. se conseguir ser amigo e negócio no mesmo lugar, se conseguir ser marido e mulher juntar tudo e ter propósito junto, vai dar tudo certo. É uma maravilha. Quer ver uma outra frase aqui que pode ser interessante? devagar se vai ao longe. Devagar se vai ao longe. Olha, eu acho que essa também, eu gosto dessa frase, eu gosto dessa frase, eu acho que é uma frase que alimenta o nosso relógio biológico, né? Você vai conforme o seu próprio ritmo, né? Então, às vezes você dá uma aceleradinha, às vezes você vai devagarzinho, mas eu acho que quem foca na estratégia da caminhada, de ir, não foca só em chegar lá, eu acho que isso é mais da vida. E essa aí, acho que também é uma adaptação do axioma do imperador romano, do festina lente, né? Que é o curioso, é o apressa-te devagar. Então, tenha um ritmo, faça isso que você disse, né? Traduzir, é isso aí, vá, aproveita a estrada, faz direito, pra não ter que fazer duas vezes. E ele tava se relacionando ao trabalho, aproveita o caminho, né? É, o imperador, ele falava do trabalho mesmo, porque as pessoas, na pressa de entregar, faziam mal feito, faziam as coisas nas coxas, não percebiam o que estavam fazendo, então esteja presente, faça no ritmo que tem que ser feito. Então ele não tava dizendo, vai devagar. Por isso que ele usava o festina lente, é tão legal isso, né? Apressa-te devagar. É muito lindo. Pois é, e você aí, qual é a frase da sua vida? Você aí, qual é o... Casa de Ferreiro, espeto é de pau? Essa, no mundo da internet, vou te contar, se a gente fosse investigar, o pessoal que tá vendendo coisa aí, que não tem nada disso, pra entregar, não tem isso em casa, não consome, quer vender? Casa de Ferreiro. Essa coisa é interessante mesmo, né? Se a gente pensar sobre o aspecto da internet. É. Você... É muito interessante falar. Você sabe que ontem, tem, não sei, tem pessoas que você gosta do tipo de trabalho, assim, você escuta, né, o que faz o Facundo, você sabe quem que é o Facundo Guerra? o Facundo Guerra é um empreendedor, né, da noite paulistana, e é um... Ele, na verdade, sabe que ele é formado em engenharia, ele é jornalista, já foi jornalista internacional e político, e é mestrado em ciências políticas pela PUC. O cara é, assim, um cabeção, mas sempre foi empreendedor, né, foi o cara, acho que, o que mais empreendedor da noite paulistana. Ele tava fazendo, ontem, uma aula muito interessante, é... Ele deu uma aula de empreendedorismo, e ele falou exatamente o que você falou agora, Edneu, ele falou assim, por que que você vai comprar um curso de marketing digital para vender suas coisas se você não é empreendedor? E o que que é ser empreendedor? Não existe um empreendedor que é melhor do que o outro. O empreendedor, ele é uma alma única, né, é essa caminhada do... Ele falou, só posso dar aula de empreendedorismo, é a única coisa que eu fiz em toda a minha vida, é ser empreendedor, né? É, não posso vender, às vezes você vende um conhecimento que você mesmo não aplica, porque se você colar, hoje é possível editar, nós somos da área de produção de rádio e TV, né, Flávia? Quando você precisa fazer um programa temático, a gente faz uma pesquisa agora com o Google, a gente monta uma hora de um programa consistente usando conhecimentos que existem aí, mas é um material editado, então é uma reportagem, é uma curadoria de conteúdo, diferente de eu falar, olha, eu tenho essa experiência para te transferir, você vai aprender comigo, não, você vai aprender pelo Google também. Ó, não sei se você, como é que está o seu tempo hoje, se você fica um pouquinho mais na hora extra aqui com algumas frases, outro dia o pessoal cobrou, outro dia ela fez uma meditação, foi tão legal, eu fiquei esperando na sexta-feira a seguinte, vocês não fizeram, mas se você tiver, a gente fica mais um day in the cross aí. com uma meditação. É, a gente fica mais um pouquinho, a gente podia encerrar hoje com uma meditação, né, vamos, uma levinha. Mas deixa então eu fazer a virada aqui, só para lembrar uma frase, como que o Nietzsche foi traduzido para o popular, né, o que não mata, engorda. É melhor, é melhor o Nietzsche, né? É melhor o Nietzsche do que... do que colesterol, né? É muito boa, gente, o que não mata, engorda, é muito boa. Bom, a pandemia dentro de casa não mata, mas engordou com certeza, porque a gente comeu nessa pandemia. agora o Nietzsche era o seguinte, você se fortalece, o que não me mata me fortalece, é o seguinte, olha, você me deixou com mais musculatura, o desafio foi grande, agora, a gente já quer comer, né? a gente já traduz no que interessa. É, vamos fazer, ah, passou esse desafio, passou a encrenca, agora vamos comer, vamos beber. Mas é isso aí, olha, muitas frases, mas a gente se baseou na vida em muitas frases e elas são importantes, a gente precisa sempre fazer um julgamento, porque a gente fala elas de bate pronto e às vezes elas carregam preconceito, elas carregam julgamento e o que você trabalha a vida toda. Rativas velhas, né? Elas carregam crenças perigosas que te limitam, né? Tem umas que são fantásticas, que elas realmente servem de apoio para você refletir muito mais e outras que te limitam, né? Bom, eu... Por isso o pensamento crítico, gente, tem que ter pensamento crítico até nas frases do cotidiano, você não tem que ser um chato, não é isso, o pensamento crítico é interno, ele não é na fala, você não fica fazendo pensamento crítico, é interno, né? Você precisa pensar sobre aquilo que você está ouvindo e, pelo amor de Deus, só toma decisão depois de 72 horas, na hora que você já abaixou, né? Todo o nervosismo, vai devagar, vai devagar. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar a Roberta para trazer para a gente uma notícia em destaque, não vou nem para os portais que é para a gente cumprir com o horário das rádios que estão transmitindo a gente e já volto aqui com a Flávia Lipe para a gente continuar essa conversa. A gente está aqui com as frases, com axiomas, com ditos populares, batendo um papo aqui com a Flávia Lipe e a gente continua um pouco. Deixa eu, sobe a Flávia Lipe aqui, ao mesmo tempo, deixa eu passar pelas frases, deixa eu ver o que as pessoas estão dizendo para a gente, que se tem alguma frase de alguém, além de agradecer todos vocês que estão conosco e dizer que você, eu quero você no papo aqui também, a gente vai botar o ouvinte no ar, então, só que você tem que deixar aqui no WhatsApp da gente para a gente te mandar o link e você entrar na hora extra, contar o que você tem de bom para dizer aí. Para mim, hoje é meu aniversário, diz a Cíntia Mota, um novo ciclo de evolução com as maravilhosas matérias compartilhadas nesse canal. Ô Cíntia, beijo para você aqui, de todo mundo do Feliz Dia Novo, que seja um grande dia, celebre mesmo aí. Aprendi a importância da meditação com a Flávia, nossas sextas-feiras são mágicas e especiais, dizendo a Cláudia Flausino, Jonas está dizendo, temos a participação da Flávia Lipe, bom dia, Feliz Dia Novo, vocês dois e a todos. Então, hoje você vai ter que fazer, então, vamos fazer uma reflexão aí, hein? Elogia em público e corrige em particular, um sábio orienta sem ofender e ensina sem humilhar. Disse tudo aí, isso aí é um preceito moral importante de respeito também, né Flávia? Prefiro dizer que não mata, emagrece. O que não mata, emagrece também, isso aí é o prece positivo, né Flávia? Nunca deseje ao outro, nunca deseje para o outro o que você não quer para você, diz a Célia Pereira. Também, né? É, empatia. Quem ri por último, ri melhor. Essa também é. Quem ri por último, eu já ouvia lá, que é retardado mesmo, entendeu? sempre escutei da minha mãe, quem nasce lagartixa, nunca vira jacaré. Só se tomar a vacina, né? Essa piada foi a piada do ano. Essa do ano. Quem não tem cabeça, tem pernas, é isso aí, tem que correr. tem que correr da situação legal, Maria Ione. Deixa eu ver aqui mais. Essa Maria tem boas frases. pernas pra que te quero, a gente dizia, né? Quando você corre de algum perigo, mais vale um pássaro. Ó, essa é forte, hein? Essa é clássica. É. Será que vale mesmo? Ela não é ambientalmente correta hoje, né? A gente não quer mais pássaro em cativeiro, mas é uma metáfora importante. É... Fique feliz com o que você tem e não infeliz com o que você não tem. Podemos traduzir assim, Flávia? Essa eu acho interessante, é. Ela é interessante, é. Esquece o animalzinho, esquece o fundamentalismo, não estamos falando que estamos querendo prender a andorinha, tá? Não estamos querendo segurar a andorinha na mão, não. É só a metáfora, viu? Poxa vida! Mas como são legais, né? A sabedoria popular é uma fonte. A todo conhecimento, vou falar o óbvio aqui, foi transmitido pela oralidade. Levou muito tempo para a gente ter a escrita. A gente só teve a escrita, como a gente sabe, todo momento, em algumas fases da história, tem o Big Data, ou seja, tem um número muito grande de informação e pouca capacidade de processamento e de entender. Daí inventaram o número para poder fazer as contas, porque não tinha mais como fazer igual lá em Minas, dizer que tem lá o contagem das abóboras. Contagem, você sabe, né? Antigamente era a contagem das abóboras, porque você vê assim, ó, estava carregando um caminhão, uma abóbora para você, outra para mim, então era a contagem das abóboras. Daí ela contava as abóboras, sabia que dava certo. Antigamente, contavam pedrinhas. Daí as pessoas tinham pensamentos complexos, precisavam inventar a língua, escrever. Então, a gente até então era tudo falado e continua sendo assim. Depois que tem um monte de conhecimento, vai lá e organiza. Mas, eles condensam, né? As frases, elas concentram um poder forte demais, não é, Flávia? É. Você sabe que essa história da oralidade, né? O Parampará significa de mestre para discípulo, né? O Parampará é uma tradição de ensino que vem de 5 mil anos antes de Cristo, que é um conta, o mais sábio conta para o outro as experiências da vida, né? E contam as descobertas, né? Yoga foi Parampará de mestre para discípulo, Ayurveda, grandes ciências, né? Que a gente resgata hoje. Por isso que as frases populares, elas são importantes quando você sabe interpretar, né? E colocar no contexto atual, né? Porque mesmo Yoga e Ayurveda que nasceram 5 mil anos antes de Cristo, tem que existir um contexto atual para elas interagirem com o que a gente descobriu, né? Senão a gente fica também com narrativas até científicas que são perigosas, né? Então, os implastos, né? Que eram usados, né? Nas guerras medievais, né? Que os fisiologistas, que eram os médicos da época, né? Usavam para curar um monte de coisa. Eles são usados hoje ainda, os implastos. As pomadas que a gente compra pronta, né? Mas a gente tem que traduzir isso para onde a gente está, né? E dar uma inovada, né? Uma refrescada na informação, né? Acrescentando coisas novas. Não eliminando, né? Essa que é a ciência do aprendizado. Você não elimina, você acrescenta, né? Para encerrar a nossa série de frases, para voltar a pensar no núcleozinho, só vou deixar uma provocação última, Flávia, para depois a gente fazer uma reflexão, uma meditação aí, para... Eu queria dizer o seguinte, eu queria te perguntar o seguinte, santo da casa não faz milagre? Eu acho que não depende do santo, né? Depende do... De quem reza para ele, né? O bichinho está ali fazendo, né? Tudo direitinho, né? Eu acho que essa frase, se a gente pudesse levar ela para o exemplo, né? A gente... Dentro de casa, né? A gente é o exemplo. Se o seu exemplo não é o que você aplica do lado de fora, o santo não vai fazer milagre mesmo, não. É, e ela tem o lado, assim, a gente às vezes ignora o poder que tem ali dentro. Você está... Sabe, tem uma poesia do Caetano Veloso, que ele fala do Rio de Janeiro, que ele fala... É... Que ele fala da Bahia de Guanabara. É... O pintor Paul... Como é que é? O pintor Paul Gauguin amou a Bahia de Guanabara, diz que parecia uma boca banguela. E eu... E aí ele fala... E eu que menos a conhecera e mais a amara, sou cego de tanto vê-la, sou cego de tanto tê-la. Então, você às vezes está com uma pessoa, está com um ambiente, tem alguém próximo, com uma riqueza tão grande que você não percebe, e você fica olhando fora. Então, você fica procurando soluções longe quando elas estão perto. Então, teve alguns escritores que se abordaram isso, olha, esteja presente, aí a gente vê, no seu lugar, que você vai descobrir a riqueza do lugar. E a gente, às vezes, valorizou a descrença com essa frase de dizer que perto não tem solução. Santo da casa não faz milagre. Então, faz sim, mas dá oportunidade para ele fazer milagre. Se você não der oportunidade, não vai ter milagre. Prepa atenção, né? Tem que prestar atenção. é dar a chance para o milagre, e o milagre não está longe. Eu tinha um amigo humorista que você conhece, o Serginho Leite, maravilhoso, e a gente, em trabalhos de produção, e a gente tem um amigo, enfim, muito trabalhador, genial e tal, e que também fazia o comercial. E o Serginho, a gente ficava conversando ali no estudo, e ele falava assim, pô, mas fulano, não dá, ele vai buscar dinheiro muito longe. Ele ia levar projeto lá para o Mato Grosso, ia levar projeto lá não sei aonde. Ele dizia o seguinte, tem cliente aqui perto, vamos pensar alguma coisa aqui. Então, não que ele estivesse fazendo uma crítica. O outro era um cavalo de trabalho, é um genial, né? Mas ele dizia assim, pô, ele vai buscar dinheiro longe demais. Então, está aí pertinho de você a chance, a oportunidade, a riqueza. se olhar, se prestar atenção, tem milagre aí na sua cara, debaixo do seu nariz. Flavinha, sempre muito bom ter você aqui nessas reflexões. É quase sem pauta que a gente não faz uma lista de perguntas. Aqui também, quem vem fala o que quer falar. Eu dou aqui uma provocada, porque eu falo também pelos cotovelos, mas estamos juntos na conversa. E eu queria, então, olha só, se essa música aqui te ajuda para a gente começar a botar as pessoas já que está começando o dia para você entrar no clima e a gente com esse tema de quando Guilherme Arantes era novinho, tinha uma banda chamada A Morte Perpétua, ele fez essa base de reflexão aqui. Isso aqui é 1976, mas olha que cama boa para você pensar e investigar e dentro de você coisas maravilhosas do seu poder com o auxílio da Flávia. e a gente vai encerrar com uma meditação guiada, para que você possa trazer para você um pouco de reflexão, de paz, de decisão. Um pequeno pausar, pausar do dia, pausar dos pensamentos, começam a inspirar um pouco mais devagar. Inspirar mais devagar. Coloque o seu corpo em uma posição confortável, na coluna ereta, pronta, um leve sorriso no seu rosto. As mãos em cima das suas coxas. teus pés descansando na perna. Sinta o local que você pise, o local que você sente. Sinta o seu corpo se moldando tranquilamente para esse novo passo do seu dia. Inspiro, conto até quatro, venho devagar, segure o ar. Inspiro, conto até quatro, devagar. Faça essa inspiração e essa inspiração sempre pelo nariz, criando motivo amoroso, saudável, estava aqui agora, encerrando o seu dia, encerrando esse encontro comigo, comigo, E abrindo portas para o seu dia que você seja mais pacífico, real, que você possa se me ajudar. Lembre sempre dos motivos que você escolheu para estar aqui. e você pode, durante o dia, é uma sugestão... A Flávia fez até parte dessa campanha, promoveu, a gente fez uma agenda Escolha Calma, onde a gente sugeria o Just a Minute, que é uma campanha que nasceu na Inglaterra, para você fazer pequenas pausas durante o dia, para ter consciência do que você está fazendo. Então, tem algumas empresas no Brasil que, a cada hora, faz aquela micropausa, não liga para ninguém, se puder esperar um pouco. É um minutinho por hora para você parar e ver a qualidade dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, da linguagem, de como você está se portando naquilo que você faz e reabastecer o sentido daquilo tudo que você faz. Acho que a meditação, como a gente sempre fala, né, Flávia, não tem a religiosidade, tem a conexão com você mesmo dessa expansão da consciência, porque a gente entra no automático e vai atropelando e depois as consequências às vezes não são boas, seja das decisões que a gente está tomando, aquilo que a gente está fazendo, aquilo que está entregando, a maneira como está se comunicando. Então, essa pausa, no mínimo, serve para você olhar para dentro e olhar para fora e se situar no lugar. Então, é uma sugestão que fica para você aí, além de... Cada um tem um jeitinho de meditar, se você quer colocar música ou não, mas se você aquietar o espírito e ver essa qualidade de pensamentos e sentimentos, olha, você reorienta uma hora e quando a coisa fica um pouquinho confusa, faça isso, dá uma paradinha, que seja no café, que seja no chá, que seja na água, né, Flávia? A vida, ela é de pausas, são nas pausas que a gente toma a decisão. É. Então, a gente precisa pausar a cada hora um minuto, como eu sugiro para todas as empresas. Eu tenho um programa dentro da equação, que a equação ela trava a cada hora para você respirar por um minuto. Ela te sugere tirar as mãos do mouse, do computador e entrar em consciência. Muito legal. Gostei muito do programa de hoje, do papo de hoje, das reflexões de hoje. São reflexões antigas, contextualizadas aqui para a nossa conversa. Isso me sugeriu aqui que a gente tem muitos eslogans publicitários, talvez nem com a Flávia, mas talvez eu traga um publicitário uma hora dessas aí para fazer uma coleção de propagandas que transcendem o próprio produto e que nos deixaram algumas pérolas aí para a gente pensar também. Muito obrigado, Flávia, mais uma vez pela sua disposição. Obrigada mais uma vez, viu? Muito obrigada. Segunda-feira estamos aqui, você já sabe como encontrar a Flávia, você vai para o LinkedIn, Facebook, Instagram, botou Flávia ali o que você acha, entra no A Equação, participa lá do projeto social junto com a Flávia, tem trocentas mil horas ali de conhecimento sobre várias áreas que vão te abastecer, vão nutrir para várias áreas da vida, você pode compartilhar. e é isso aí, é o que a gente faz, é o que a Flávia entrega e está tudo disponível para você. Cessa lá. Obrigado, Flávia, uma super sexta-feira para você, fim de semana, feliz dia novo e sexta-feira te espero aqui, hein? Tá bom? Sempre. Obrigada pela oportunidade, obrigada, gente. Valeu, Flávia. Tiago, Tiago, Ulisses, Davi, Roberta, Isidro, valeu, hein? Especialmente valeu você com a gente, você que mostrou a carinha aqui, você que veio dar bom dia para a gente, você que veio dar feliz dia novo, a gente quer ser boa notícia, trazer boa notícia, mas a melhor notícia mesmo é você e como você vai enfrentar a realidade, os seus desafios usando essa maravilha que você tem aí com você, os equipamentos, as ferramentas internas, o conhecimento, a fé, a esperança, o respeito, a ética, tudo isso que você usa, que esteja muito bem firme aí, pode enfrentar os seus desafios, seja lá de ordem emocional, profissional, existencial, as suas inquietações, encare, porque eu tenho certeza tudo ficará fácil para você se você resolver tudo com o coração. Feliz dia novo, segunda-feira estou aqui com Daniel Carvalho Luz, às sete e meia da manhã. Até mais. Feliz dia novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.